Táxis Apreciamos nossa refeição, mas agora está chovendo lá fora e queremos voltar ao hotel. O que procuramos? Claro, um táxi. Táxi Táxi Antes de sairmos do restaurante, podemos perguntar no balcão Por favor, chame um táxi para mim? Pajalusta, вызovete táxi Pajalusta, вызovete táxi Ao chamar um táxi, geralmente você precisa dizer aonde quer ir. Aonde você quer ir? Cuda вы хотите поехать? Cuda вы хотите поехать? A resposta, eu vou para... Fica aqui distância Qual é a distância para... Quanto tempo demora para chegar a... É uma boa ideia saber o preço do táxi de antemão. Quanto custa para chegar a... E não deixe ninguém enganar você. Por favor, ligue o taxímetro. Por favor, me leve ao Museu Nacional. Por favor, me leve. Por favor, me leve a este endereço. Eu vou para... Para... Por favor, me leve. Para a tego adressu. Por favor, me leve. Ao centro. Ao aeroporto, ao hotel, Às vezes, você precisa dar instruções ao taxista, vá reto. Vire à direita. Não, desculpa, vire à esquerda. Continue indo reto, até a próxima curva. Estou com muita pressa, vá direto ao hotel, estou com pressa. Mas, entre você e eu, é mais provável que você diga, por favor, vá mais devagar. Obrigado, chegamos. Por favor, pare. Onde é exatamente? Aqui. Depois do semáforo. Na esquina. Na угlu. Perto daquela casa. Antes de sair do táxi, quanto eu lhe devo? Se você quiser dar gorjeta ao taxista, obrigado, fica com o troco. Espíritu, se которое deixa ele não courtyard. Se você quiser dar despíratas. Se você quiser dar soluz, se você quiser dar soluz, parceira não. Comparação do chão. C boa textura nocciones.